Sexualidade será o tema central de uma palestra promovida pela Universidade Aberta do Brasil nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Alto Araguaia. O coordenador regional do Polo espera também a presença de alunos de todas as escolas da cidade. Os acadêmicos do curso de Ciências Exatas e Matemática estarão presentes. Será uma aula presencial para os alunos do curso de Ciências Naturais e Matemática, mas essa aula vai ser estendida para a comunidade. Portanto, nós estamos convidando os alunos do ensino médio, as pessoas que estejam interessadas em conhecer também um pouco mais desse projeto da Universidade Aberta. Vai ser uma palestra cujo tema vai abordar a questão da sexualidade e é muito interessante para os adolescentes da nossa comunidade. Vai ser amanhã, a partir das 8 horas, das 8 às 10 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. Nós teremos como palestrante o professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, o professor Eduardo Bertolini, que vai estar abordando esse tema. Aproveitando a oportunidade, ou seja, as inscrições para o vestibular de física, de biologia e administração pública estão abertas no site da Unemate e aí os interessados em estar fazendo esse curso semipresencial pela Universidade do Estado de Mato Grosso através do sistema Universidade Aberta do Brasil, as inscrições estão abertas.